A CIDADE NO BRASIL 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 Para colocar o inimigo Para baixo E é esse o propósito Da nossa fé É enfrentar o mal No nome de Jesus E vencer os problemas E as áreas de escasso Por essa causa Deus Ele disse que abriria Já deu uma espalda Por isso estamos vivendo Essa caminhada E ele diz aqui no 19 E o lugar da cidade Que outrora chamava Luz Deu o nome de Betel Fez também Jacó Um voto dizendo Se Deus for comigo E me guardar Nesta jornada Que empreendo E me der pão Para comer Jacó Ele faz um voto De fidelidade com o mundo E é isso Que nós fazemos com Deus Quando nós colocamos A nossa vida Nas mãos de Deus Falamos pra meu Senhor A partir de hoje O que o Senhor me der Eu vou ser fiel ao Senhor Ao teu altar E Deus Ele vai cumprir Como cumpriu na vida de Jacó Deu a Jacó Uma jornada feliz Deu a Jacó Uma vida abençoada Uma vida próspera Assim também será na vida De todos os desinícios E é claro Que Deus Ele vai nos levar em paz E essa jornada Até em Darial E vai nos trazer Segurança Para a glória E honra Do Senhor Jesus Vamos falar com Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Nós Entramos na tua presença Nesse momento Meu Deus Nesse propósito Da caminhada Da fé Meu Pai Nós iremos sair Aqui do altar Meu Pai Da sede Numa caminhada Até em Darial Cerca meu Deus De cinco horas De caminhada Meu Deus E no nome do Senhor Jesus Levando meu Pai Nessa chave O nome de cada desinista Aqui tem pessoas Meu Pai Pedindo Uma jornada feliz Pedindo Uma vida abençoada Meu Deus Então abre As janelas dos céus E derrama A bênção Sem medidas Sobre a vida De cada desinista De cada empresa Meu Pai Que aqui se encontra Nessa chave Meu Deus E no nome do Senhor Jesus Que o Senhor Nos leva em paz E em segurança Nos traga de volta Meu Deus Que a partir de hoje Meu Pai Seja Um divisor De águas Na vida Do desinista Da vida Daqueles Que tem o seu nome Aqui Meu Pai Nessa chave A tua palavra Diz Que haverá Uma diferença Entre quem serve A Deus E quem não serve Nós servimos Ao Deus vivo Ao Senhor Dos exércitos Por isso Meu Pai Nós te louvamos E te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Vem forte Para a bênção Graças a Deus Que Deus abençoe E você pode acompanhar A gente Nessa caminhada Até mais Em nome Do Senhor Jesus Amém Vamos deixar a live agora Em nome de Jesus Estamos sem nossa câmera hoje